Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é a Oficina do Lucas e galera, estamos aqui para mais um review no canal para vocês Tem muito tempo que eu tenho feito o review, o último que eu postei foi da 5 minifiguras que chegou Dessa vez eu vou fazer o review dele, Dr. Octop, já tem um bom tempo que ele chegou aqui, já tem acho que umas 2 semanas Só que eu decidi fazer o review agora para vocês, beleza rapaziada? Então eu vou mostrar para vocês tudo como ele é, se vale a pena, se não vale Bom, no total galera, eu paguei nele um total de mais ou menos uns 12 reais Então para mim, valeu sim a pena, valeu muito a pena Dependendo de outros lugares que você encontra, você pode achar na LECPRESS, na Shopee Eu acho que até no Mercado Livre você encontra, no Mercado Livre é um pouquinho mais caro Mas você pode encontrar essa peça aqui, beleza galera? Bom, de primeira, logo quando começou a vender, eu ia comprar só os Homem-Aranha Mas depois eu pensei, porra mano, eu preciso comprar os vilões também Então esse aqui foi o melhor Dr. Octop que eu achei do filme, do Noir Homem para comprar Mas infelizmente ele também me veio com alguns problemas que eu já vou contar para vocês Eu vou fazer um vídeo também, mostrando toda a coleção de Spider-Man Homem que eu tenho até o momento Falo quais valeram mais a pena, qual veio com problema Porque de todas, esse aqui foi um que veio com um probleminha ali Que não vai me incomodar, mas para muitas pessoas que compram, pode incomodar Mas esse aqui foi o meu caso, o de vocês pode ser que venha normal Primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui todos os estilos dele Deixa eu deixar mais claro aqui a câmera galera Se verem ele perto, visualmente, ele é muito bonito, tá galera? E a gente já vai falar das garras dele também, tá? A gente está mostrando para vocês aqui só o visual, tá? Muito bonito, beleza? Ele vem basicamente, esses são os itens que ele vem, tá? Ele vem com a base Uma base simples para você guardar a minifigura E aqui tem, em si, a peça, né? Vamos lá, eu vou tirar a cabeça dele aqui Para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é o tentáculo Bom galera, ó, esse aqui é o Dr. Octopus sem os tentáculos Vocês podem ver que atrás, olha, tem um detalhe aqui bem da hora Deixa eu ver se a câmera vai focar, mano Aí galera focou Como vocês podem ver E é muito da hora Esse cabelo dele é bem legal, galera Você vende assim Eu sei que era muito porcaria, mas não, galera É bem legal Muito bom mesmo As articulações dele, vocês já sabem É muito boa as articulações dele, tá? Muito real, muito parecida com a Lego Agora eu vou mostrar para vocês aqui as garras dele, beleza? Essas aqui são os tentáculos Eu deixo eles assim Mas você pode fazer o que você quiser Então tem bastante circulação Você pode girar ela Deixar ela assim E fazer a circulação que quiser aqui também, ó Você pode dobrar Tem dois pontos de articulação, né? Tem esse aqui e esse aqui São dois pontos de articulação no tentáculo Então você pode botar para onde quiser o tentáculo Sem problema nenhum contra isso Agora, esse é um problema Vocês viram que eu mexi aqui Fiz umas duas mexidas aí, ó De que soltou isso aqui Eu não sei se o meu veio assim Porém, o meu está soltando isso aqui muito rápido, tá? Eu não sei se isso é o meu que veio assim Então eu quero que Se você comprou um seu aí Me avisa se é só o meu que aconteceu isso, né? Eu quero muito saber Porém, é bem legal mesmo, né? Isso aqui tudo foi montado Isso aqui não veio Isso aqui Isso aqui é uma peça que Ela foi pondo aqui Beleza? Agora uma coisa eu digo Isso aqui eu comprei pelo Alex Press Demorou mais de um mês para chegar para mim Mais de um mês Agora eu vou mostrar para vocês O que aconteceu com o meu editor Octopus Que em brevemente O problema é que veio com esse Octopus aqui Beleza? Bom De cara eu acho que você já consegue ver um problema O cabelo veio perfeito Mas aqui, olha É um erro de pintura Mas agora o pior vem agora Tá? Eu vou virar o personagem para vocês verem Ó, aqui da lateral já podem ver Ó O rosto em si não foi danificado O problema foi aqui Tem muito erro de pintura Infelizmente Esse rosto aqui Não que eu ia usar esse rosto aqui, né? Eu preferi... Eu já preferi usar esse daqui, né? Do Hello Peter Mas... Deixa eu ver se a câmera foca, rapaziada Isso, esse aqui do Hello Peter Mas se eu quisesse, sei lá Usar esse aqui alguma vez Para fazer um stop motion Eu não ia poder Por causa disso aqui Né? Infelizmente Mas tirando isso, né? Esse problema Tirando esse problema aí do... Esse problema do rosto Não tem mais o que eu falo Desse do Dr. Octopus, tá? Aí sim eu posso confirmar com vocês Que não tem o que eu falar dele Que ele tá perfeito Não veio com... Fora isso, não veio Ainda bem que veio pelo menos um rosto Não veio errado, né? Porque se viesse os dois Pô, ia ficar muito... Muito escroto, né, mano? Porque, pô Tu dá uma grana disso aqui Tudo bem que não é caro, né? É barato Mas, pô Tu espera mais de um mês Pra chegar uma paradinha Pra te botar na coleção E veio mal, né, mano? Então Eu fui veredito Bom E esse aqui é o veredito Do Dr. Octopus Vale a pena? Pra mim Valeu super a pena Infelizmente Veio com problema Mas vale a pena É uma peça sensacional Que precisa estar na coleção De quem curte Lego Ou de quem gosta desse filme Spider-Man No Home, tá? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse review pra vocês, galera Se gostarem Não esqueçam, por favor Se inscrevam no canal E deixem um like, tá? Deixar o like tá me ajudando bastante Eu vejo que vocês estão gostando Eu fico muito feliz sabendo disso Beleza, galera? Então Se inscreve no canal Deixa o like Que é nóis, galera Em breve vai sair review novo, galera Já tô falando logo Vai sair review novo Não se preocupe Vai sair review de Spider-Man No Home De uma outra peça que já tem aqui E outras também, tá? Então não se preocupe Que em breve tem review E em breve também Eu vou estar comprando Outras minifiguras Pra estar fazendo review pra vocês Beleza, galera? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou Fui